Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês galera? Hoje a gente vai estar fazendo uma coisa diferente aqui, é a primeira vez que eu faço A gente vai estar navegando na internet Vamos dar uma olhada como que está aí O Elita é o Legendary Motorsport E o... Soul Terns Super Altos Nós temos aqui Pegasius Iris Benefactor Sternum Albany Virgo Essienus Winsor Veterocoquete Veterocoquete Clássico Não sei a diferença Groturismo Pegasius Enternal Voxi Hotkinese Negasat Carbon Eres Sim, sim Trúfei Zetap 10 minutos Grot Standard Overflog Entity Grot Shida Delbat JV700 Trúfei Adder Pegas Mowry Enos Cognos Ternse Cabro Nunca Vi Essa Porcarina Cabro Nunca Vi Essa Porcarina Cabro Nunca Vi Porfim A Vaca Cabro Nunca Vi Porfim A Vaca Uma Vaca Pra Cabro Que Vaca Vamo Lá Vamo Lá O Sotan Celerados Tem Esse Bravado Rhet Rhet Vapt Slamvan Dau Baixo Massacro BF Bifta Bifta Vaitley Jinka Jester Stock Bravado Paradise Ken Scalar R Ken Scalar Conversível Elde Trevo LCC Innovation Vamo Lá I Benefactor Schuwarter Schuwarter Ubermachsion Bravado Gantle Eh When Easy The Passive Vigiero Is Porte Pegas Infernos Benefactor Is Surano Open Noviés Piss Piss Com que é? Não é só Piss Tengo É Piss Neste Tainé S.C.O.N.E. Bravado Banffy Benefactor Felster I Waffold Tengo BF Injector Vapt Slamvan Declan Schuwarter Cheval Sustis Tally Dilatant Diluch Tengo Eno Super Diamond Deu Baixo Exemplar Galvan Vermeiler Albany Cavalcade O Obey Locoto Lampaday Fallon E Uber Mato Reiki Reiki I Motos Pega-se Bach S1 Jin Kakuma Pega-se Rufas Shih Tzu Vader Naga-se Naga-sa Blazer Shih Tzu PCJ 600 Mai Batso Sanchez E Príncipe Pai Pai Foi isso galera Tchau 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 Tchau